Oi, oi, gente, tudo bem? Tomei um banho, lavei meus cabelos, gente, porque tava assim, ó, um negócio. É tão bom, né, gente, a gente tomar um banhinho, tomei um banho gostoso e estou aqui novamente com vocês pra gente conversar um pouquinho. Aqui em Erechim, gente, aqui em Erechim choveu muito, muito mesmo, choveu e tá um barral, assim, mas era pra ser, né, essas chuvinhas, assim, é necessário. Até depois eu tenho algumas previsões referentes à chuva pra passar pra vocês, tá? Gente, eu senti muita vontade de fazer uma oração forte pra vocês. Eu sei que vocês gostam muito de revelação, eu sei que vocês gostam muito de previsões e tudo mais, tá? Então, nós vamos para aquele mesmo esquema, eu vou fazer, eu sei que vocês adoraram o geral, né, a mesa real, é muito legal. Então, pessoal, o pessoal que comprar agora, tá, nós vamos fazer esse esquema até o dia 10, até quando eu aguentar, que nem eu disse, né, vai ter a oportunidade de ganhar agora uma mesa geral aonde eu vou falar como eu fiz à tarde. Gente, o pessoal amou e ficou muito de boca aberta, assim, com as previsões. Foi incrível. Então, enquanto eu vou orando, quem vai comprando, só que tem que comprar agora, tá, gente? Não pode mentir, porque depois eu vejo no extrato. Tem muita gente que é bem malandrinha, né? Então, assim, gente, se você adquirir agora, eu vou escolher 5 pessoas ou 4 pessoas, tá, pra fazer a mesa geral. Mas antes, a gente vai orar também. Nós vamos fazer uma oração bem forte, porque eu tô vendo aqui na live muitas pessoas desanimadas, tá? Então, olha só, deixa eu só explicar rapidinho a promoção, pra não ficar uma coisa repetitiva e maçante. A promoção vai até o dia 10, tá? Tenho 60 dias, 60 dias pra responder vocês. Outra questão. Gente, meus amores, minhas vidas, meus anjos, vocês têm que ter noção do quanto eu trabalho e o quanto isso pode ajudar vocês. Uma resposta pode mudar uma vida, tá? Então, gente, e eu atendi, eu tava somando nas folhas ali, que eu tirei foto e coloquei outro dia pra vocês. Gente, nas últimas duas lives de trás, passadas, eu atendi 730 pessoas na live. Cês têm noção? 730, achei injusto não ter feito esse bônus pra quem comprou no lançamento. Mas, criatura, 15 reais já é um bônus, porque a minha consulta é 5 mil reais. Meu Deus, gente, vocês não têm noção que além de vocês comprar a promoção, vocês vão estar participando da cerimônia do ouro. Isso que eu tô dando na live aqui é algo da minha parte pra vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos falar bem certinho antes de eu abrir a mesa pra vocês aqui, uma mesa real. Não vamos confundir as coisas. Vamos lá. A promoção vai até o dia 10 de fevereiro. Já fechou 70 mil vagas, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Quando chegar nas 270 mil vagas, eu encerrei. Uma pergunta, 15,99. Duas perguntas, 18,99. Três perguntas, 23,99. Certo? Como é que funciona? Quando tu for fazer o PIX, o CNPJ precisa estar no meu nome. Se não estiver no meu nome, não sou eu. Segunda coisa. O comprovante é no Telegram. Manda o comprovante e as tuas perguntas lá. Não manda assim, oi. Não manda, oi. Manda, aqui está as minhas perguntas e meu comprovante. Tu não precisa mandar pedido, automaticamente você vai estar na cerimônia do ouro. Por que que eu estou fazendo assim? Pessoal que está comprando agora, além desses bônus todos que vocês já têm direito, eu estou dando a chance de você ser sorteado para uma mesa real. Eu atendi muitas pessoas de tarde. Quem estava na live viu o quanto é maravilhoso eu fazer um geral. É maravilhoso. E o espiritual sabe quem ele tem que atender. Inclusive, todas as pessoas que eu olhei ali... Meu Deus, gente. Estava assim, ó... No caos, tá? Então, antes... Vão comprando que eu já vou escolher as pessoas aqui, as cinco pessoas. A Bruna Dionísio é uma das pessoas que eu vou escolher, porque eu vi um espírito ruim. Tá, Bruna? Bruna Dionísio. Deixa eu só anotar aqui. Bruna Dionísio. Dionísio. Daqui a pouco eu escolho mais pessoas, tá? Mas antes a gente vai orar. Vamos fazer um desafio com o espiritual agora? Alessandra Alves Costa é uma outra pessoa. Pera só um pouquinho. Alessandra... Eu já vou abrir a mesa pra vocês, tá? Alves Costa. Já vou escolher mais alguém aqui. E a Fernanda Ferreira, 7716. Fernanda Ferreira. Já vou escolher mais. Vamos orar, tá? 7716. Porque o Instagram dela está assim, mas eu sinto energeticamente pela foto. Na verdade, gente, eu não sei como que as outras pessoas trabalham, mas eu sou aquela pessoa, assim, que eu consigo mais captar energia de foto do que propriamente a data de nascimento. Eu não sei. Eu sempre fui assim, gente, desde pequena. Eu olho e sinto. Eu vejo a foto e sinto. E aí eu consigo olhar a fotinho pequenininha aqui de vocês no Instagram. Pra mim vale muito mais a pena do que a data, tá? Vamos lá. Não sei se vocês entenderam. Agora a gente vai fazer um desafio com o espiritual bem forte. Nós vamos abrir um portal de prosperidade. Combinado? Eu quero que vocês peguem uma folha de caderno. O ideal seria uma folha em branca, tá, gente? Sem linha. Mas só que eu não tenho aqui. Eu tô sem folha de ofício, então... Vamos lá. Ó, nós vamos fazer agora um portal de prosperidade. Tá? Antes de nós começar esse portal, eu quero que tu coloque aqui embaixo se você acredita na tua prosperidade. Espera só, por que que eu vou anotar mais uma pessoa aqui? Angélica Sato. Você acredita na tua... Eu vou te fazer três perguntas, tá? Eu tô até de amarelinho. Você acredita na tua prosperidade? Você acha que um dia você pode chegar a ser milionária? Eu tô te questionando, tá? E se você confia nessa cerimônia do ouro? Se pelo menos duas dessas respostas forem sim, você vai fazer comigo aqui a abertura deste portal. Quando a gente faz a abertura de um portal, é muito perigoso. Vocês não podem fazer essa abertura sozinhos. Certo? Não podem. Porque pode vir espíritos de fora, querendo sucumbir a tua energia, e aí a gente faz um boloro no que já tá uma M, e fica pior. Somente com quem entende da espiritualidade. E com quem... Não é pilantra, tá? Entendam o que a Shai quer dizer. Eu estou falando do meu trabalho aqui com vocês. Correto? Vocês responderam sim a maioria das perguntas, tá? Então, eu, Shalini, acredito muito. Eu juro por Deus, gente, que hoje... Não sei... Inclusive, quem quiser me dar essa mão aí de ir no meu Instagram depois e achar a foto que eu coloquei da minha antiga casa que eu morava, né? Uma das casas que tinha naquele terreno, e me mandar. Porque eu tô tentando achar ali, eu não tô achando. Eu sei que eu coloquei no meu Instagram. Eu quero colocar pra vocês o antes e o depois da minha vida. As mudanças que ocorreram. Pra vocês entenderem. Então, eu vou te fazer só mais uma pergunta. Tu queres ser um grande testemunho? Sim? Beleza. Então, vamos lá. Quando eu falo pra vocês que eu vou fazer uma promoção, hoje, uma pessoa me falou assim, Chaline, meu Deus, tu é louca. Tu tá desvalorizando o teu trabalho, mulher. Porque a tua consulta vale 5 mil reais e tu tá fazendo uma promoção de 15,99. Só que eu faço isso por vocês. E além de vocês adquirirem a promoção, vocês vão entrar nesta cerimônia do ouro. O que que é? É o milagre? Não, não é milagre. Milagre quem faz é Deus. Eu nunca vou me colocar na posição de Deus. Mas agora, nós vamos desafiar o espiritual. Como eu sempre falo, na Bíblia mesmo está escrito, fazem votos comigo de fé. Toda vez que eu falo pra vocês que eu saí da... Gente, eu não era pobre. Eu era miserável. Gente, eu não era pobre. Gente, eu não tinha uma carne pra pôr na panela. Vocês têm noção disso? Eu sou muito grata a Deus por isso. Muito grata a Deus por isso. Só que tem pessoas que vão me chamar de dinheirista e tá tudo bem. Eu não quero saber. Eu quero ser próspera. E vocês também. Então, vamos lá. Eu vou te dar os quatro minutos pra quem não comprou esta promoção. Eu insisto muito. Porque eu sei, gente, que vai chegar no dia 10 e vocês vão me falar Chaline, por que que tu não deixou mais? Conheço vocês. Eu conheço as peças que eu tenho em casa, né? Que nem diz aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu vou te aguardar quatro minutos, tá? Nós vamos fazer um portal bem forte, tá? E não adianta tu querer participar do portal e mentir. Mãe, leva em outro lugar do negócio. O que, meu amor? Eu quero que você fique lá. Sim, já vou lá, tá? Por favor. Mamãezinha, já vai lá. E não adianta você dar live e mentir. Já vou lá. Já vou lá. Já vou, filho. Por favor. Cuida que tu vai cair aqui, filho. Bota o chinelinho. Já vai vir o hambúrguer e o sorvete, tá? Não, eu quero que você venha. Então, eu vou vou esperar, tá? E quem não tem, não se preocupa. Deus vai te abençoar e tu vai poder comprar quanto tu quiser, tá? Não fica pensando que eu tô orando só pra quem comprou, não. Que eu não sou dessa, não, gente. E eu não sou a pastora do Pix, não, viu? Fiquem tranquilos, tá? Vamos lá. Vou dar uns minutinhos pra vocês comprar, tá? E agora? Não, não que tu vai cair. Não que tu caia. Vem pra cá, mas cuida que tu caia. E agora? tu vai mandar o teu comprovante lá no Telegram. Eu não vou visualizar, vai só uma flechinha porque eu não comecei ainda a olhar. Uma que outra. Ó, diz pro Davi que chegou o motoboyla meu hoje. Davi! Pera aí, gente, que tudo aqui é óbvio. Vai lá, avisa o tio que chegou que a mãe tá na live. Então, agora, neste momento, tá? Tu vai adquirir e tu vai estar dentro da cerimônia do ouro. Tá? Aqui embaixo está o Pix, o valorzinho, tu pode escolher qualquer um, independente da que tu escolher, tá? Ok. Tu vai fazer agora um círculo. Pera aí, gente, que eu não sou boa desenhista, né? Aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Tu vai fazer um círculo em uma folha. O meu círculo ficou torto porque é uma tiara, tá? Tu vai fazer um círculo em uma folha. Pega uma folha e faz um círculo. fizeram e tu vai reforçar, vai deixar esse círculo duplo. Tá? Tu vai deixar esse círculo duplo. Eu já vou mostrar pra vocês. Peraí que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Também não tá aparecendo. Não? Ó, ó. O filtro pegando na folha. Aqui, ó. Esse círculo duplo. Tá? E tu vai escrever em cima do círculo, gente. Me dá uma folha? Sim. Aqui, ó, filha. Essa não. Essa é da cliente. Aqui. Obrigada. Chá, é normal ficar só um traço? Sim, gente. No Telegram não vai dois traços. É só um, tá bom? Cuida pra não derrubar aqui. Tá. Tu vai escrever cerimônia do ouro em cima do círculo. Certo? Escreveram cerimônia do ouro. Isso pra quem adquiriu, né, gente? Porque quem não tem não se preocupa que Deus vai honrar. Tá? O que é isso, filhão? Hã? Que desenho é esse? É o Zaki? Não. Filhão. Vai lá na outra cadeira. Aqui a mãe tá fazendo live. E aí tu vai levar um choquinho. Tá puro fio aqui. Vai lá do outro lado. Daí tu acompanha a live da mamãe, tá? Sim, já vou. Já escreveram... Ó, cerimônia do ouro. O círculo duplo e a cerimônia do ouro. Gente, não escrevam cerimônia do ouro dentro do círculo, pelo amor de Deus. É fora. Fora do círculo, ó. Tá? Agora... Nós vamos escrever assim. Escuta o que a gente vai falar. Dentro. Agora é dentro. Eu abro o portal da prosperidade em minha vida agora. Escreva assim. Eu... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Eu abro o portal da prosperidade em minha vida agora. Eu... Eu vou lá. Abro... O portal... Isaac, sossega, filho. Mateus do céu. Eu abro o portal de prosperidade em minha vida. Eu abro agora. Agora. Bem grande. Daí, na outra linha, confio, aceito e agradeço. Nós vamos fazer um teste hoje. Eu quero que todo mundo coloque um valor único. Tá? Nós vamos fazer um teste pra vocês verem como isso funciona. Em vez da gente colocar milhões e tal, 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 coisas absurdas, né? Não é absurdo pro universo, mas nós vamos fazer um teste e esse valor, ele tem que estar exatamente esse valor surgir na tua vida. Vamos colocar um valor de... 54 mil reais. Daí, ó... cerimônia do ouro. Dentro, tá escrito assim. Eu abro o portal de prosperidade em minha vida agora. Confio, aceito e agradeço. E agora, tá? Tu vai escrever 54 mil reais. Tá? Vamos dar... Vamos começar por baixo, assim, ó. Vamos... Impressionante, ninguém responde. Quero comprar por transferência bancária. Se você me acompanhasse e você fosse menos agressiva com as palavras, todas as noites eu tô aqui pra dizer como é que faço, tu iria saber. Então, deixa a tua preguiça do lado e dá uma olhada nos outros vídeos, tá bom? Que eu sou... procurando até uma professora de tanto explicar a coisa aqui. Vamos lá. Agora, nós vamos testar o universo. Por que... Ai, Shai, por que que tu tá colocando um valor baixo? Porque eu quero que dê certo. Pra depois vocês me falarem, Shai, apareceu esse 54 mil. Tá? Vamos lá. 50? Só um pouquinho. Davi? Só um pouquinho que eu já venho aí, tá? Voltei aqui, gente. Deixa eu só pegar um outro carregador que esse carregador não tá funcionando. Pera aí. Era o Motoboy, gente, que foi trazer o... o lanchinho. Deixa eu só pegar outro carregador. Gente, mas eu tomo a bolinha, né? Vocês viram outro carregador da tia Shai? Aquele não tá funcionando. E agora? Quem que vai trazer o carregador pra tia Shai? Tá. Pega lá pra ti, então. E comem ali. E depois eu como. Vamos lá, então. Deixa nós terminar aqui, senão vai acabar a bateria. Botou o chinelo nos pés aqui? Pera aí, gente. Bom, vamos lá. Ai, gente, me perdoem porque eu tô sozinha com todas as crianças. Eu fico bem fora da virola. Vamos lá. Tu vai colocar os 54 mil dentro do círculo. Colocou? Assim, ó, gente, ó. Lembrando que cerimônia do ouro é fora do círculo. Combinado? Agora, nós vamos fechar os olhos e nós vamos abrir esse portal. Fecha os teus olhos, respira bem fundo, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Obrigada, meu amor. Ai, não é esse. Esse é da iPhone. Deixa eu ver. Não, esse é do iPhone 14. É da tia iPhone 15. Tá? Tu vai dizer assim. Portal abençoado. Neste momento, somente os espíritos da luz permanecem aqui comigo. Através deste portal, eu vou conseguir a mágica de arrecadar 54 mil reais. E essa vai ser somente a primeira prova de que eu estou vibrando no positivo. Na bonanza. E na fartura. Agora, tu vai imaginar um círculo amarelo. Imagina um círculo amarelo. Amarelo dourado. E dentro do círculo, o valor de 54 mil reais. Imagina. Agora, tu vai dizer assim. O portal da prosperidade está aberto em minha vida. e ninguém mais pode fechado. Porque eu sou uma fonte inesgotável de dinheiro. E tudo na minha volta flui 100% próspero. Amém e amém. Diga amém. Gente, eu vou ter que desligar porque o pessoal não está achando o carregador. Tá? Eu acho que sumiu esse carregador aqui de casa. Não sei onde que eu coloquei. E depois, eu vou colocar aqui para vocês no feed, tá? O resultado da mesa das pessoas que eu peguei o nomezinho aqui, ok? Porque senão vai acabar a bateria aqui, tá bom, gente? Beijão. Então, fiquem ligadinhos no feed que vocês vão ver o resultado da mesa real. Tchau.